Mas não, vou fazer um vídeo com o Camilo, cara. Com o Camilo, senhor? Pô, agora você me confundiu. Eu acho que ele... É um pretinho de dread? É um negão de dread? Os brincão, os arrolando assim? É um cara, velho, que a gente vi ano passado e ele vinha no Rafael Esquecivano. Eu nunca resisti com os camaradas. Então, mas é um negão de dread? Eu acho que é. Não tem preto aqui, nunca me ajudou. É mesmo, esse grupo é só de branquinho, né? Não tem nem um pretinho, não, velho. Não conheço, não. Não pode, não pode ter preto no grupo, não? Não, é só branco. É mesmo preto, 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 preto no grupo aqui, mas não. É nem um pretinho, é só branquinho. E se você vir agora me fala uma coisa, se tiver cara de maloqueiro, de mal... Maloqueiro, vai! Maloqueiro, vai! Ajuda a ele, maloqueiro, vai! Maloqueiro, vai! Eu não tenho nada a falar, porque quem tá abaixo de mim, eu não converso, entendeu? Isso aí, eu também concordo, abaixo de mim eu não converso com ninguém, viu? É que a frisinha lembra desse cara, já foi, já tá abaixo de mim. Ninguém conversa com o Caminho, não, porque eu não conversava com ninguém abaixo dele, ele vai tá abaixo de todo mundo. Mas daí eu já tô no quarto rapel, hein, cara? Falta pouco, hein, bicho, acho que... Mais um você pega no canal, né? Tem uns dias você pega ele, oi. Mas tem dois tempos que não vem, não tem nenhum problema, então vai ser fácil. Ô, fracote, cê abandonou o rapel, não, seu viadinho. É, fracotinho! Amarelão! Uh, fracotinho, fracotinho! Falou, Camilo! Quantas fotos cê tem, legal? Mas é o Lelys voltou! Vira pra você, Lelys, vem ver que você ouve! Ó, tamo aí na atividade, hein, pois. Não tá militando, mas tá chupendo. Tá, 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 tá!